Em 5 segundos, Alerta Geral. Começa agora, caminhos da aposentadoria. Olá, amigo ouvinte e internauta. Estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. A você, um grande abraço. Bom dia! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E você já pode participar enviando a sua pergunta, a sua dúvida, aqui para a nossa produção, no WhatsApp 85992734353. E conosco, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário, ele, o professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para a gente tirar as dúvidas sobre o direito previdenciário. Professor Paulo Bacelar, e nós vamos abrir o especial Caminhos da Aposentadoria com uma abordagem sobre a situação dos vereadores. Uma dúvida, professor Paulo Bacelar, foi nos encaminhada pelo vereador Alaor Mota, do município de Itauá, com a seguinte pergunta. O Alaor já está aposentado há seis anos e quer saber se o desconto que é feito na remuneração como vereador pode ser incorporado às contribuições previdenciárias para melhorar o valor da aposentadoria. Isso é possível, professor Paulo Bacelar? Totalmente, Marcos. O vereador é segurado obrigatório do regime geral se ele só for vereador, se ele não for servidor público. Por exemplo, se eu sou servidor da Receita Federal, ou servidor público do Estado do Ceará, como professor, e eu exerço o cargo de vereador, aquele meu vínculo no regime próprio de previdência é mantido. Então, você não pode ser do regime geral sendo vereador. Mas, se você for apenas vereador, não tiver nenhum cargo público do regime próprio de previdência, e ser um vereador, a pessoa que é empresário, a pessoa que é autônomo, ou a pessoa que trabalha na iniciativa privada, até de carteira assinada mesmo, e exerce atividade de vereador, ele é também um segurado da previdência, e esses descontos para a previdência vão servir, sim, para a aposentadoria dele no INSS. Professor Paulo Bacilar, ainda sobre o assunto dos vereadores, todos contribuem para o INSS, ou no caso dos municípios com o Instituto Próprio de Previdência Social, essa contribuição é para esse instituto, professor? Não, o vereador, ele é do regime geral de previdência, não importa se o município é do regime próprio. Agora, se aquele vereador, ele é funcionário do município, que é de regime próprio, aí ele fica vinculado ao regime próprio do município, porque ele é servidor público. É um professor, é um médico, por exemplo, daquele município que tem regime próprio. Então, por exemplo, se é um médico aqui de Fortaleza, ele é do regime próprio do IPM de Fortaleza, então ele não vai ser do regime geral. Mas se ele é médico de um hospital, ele trabalha por conta própria, ele é empresário, ele se cadastra, ele se enquadra como servigurado do INSS. E ainda sobre esse assunto, professor Paulo Bacilar, o vereador, ele se aposenta pelo teto do INSS, ou o valor da aposentadoria é além do teto, uma vez que muitos vereadores recebem aí remunerações bem mais altas, né, professor? Não, a remuneração é sempre até o teto do INSS, até R$ 7.700,00 é descontado 11% da, a Câmara vai descontar 11% da contribuição do vereador até o teto da Previdência. Por exemplo, se o salário do vereador é de R$ 10.000,00, ele só vai ser descontado até R$ 7.700,00. E a aposentadoria dele vai ser na mesma situação de todos os brasileiros, todos os segurados da Previdência. Vai ser pela média de tempo de contribuição, desde julho de 94, considerando até 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 60% da média de todo o tempo contributivo, aumentando 2% na média para cada ano que ultrapassar 20 anos, no caso o homem, e para cada ano que ultrapassar os 15 anos, no caso da mulher, 2% a mais. Então, só vai ter direito a 100% da média de todo o tempo contributivo, se o segurado atingir 40 anos de contribuição, no caso o homem, e 35 anos de contribuição, se casa a mulher. Os esclarecimentos na área do direito previdenciário aqui no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. E você pode participar, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, envie para a nossa produção no WhatsApp, 859-9273-4353. Tem a pergunta do Francisco de Cascavel, tenho 58 anos de idade e trabalho na área rural, mas eu trabalhei 2 anos de motorista na Prefeitura, isso atrapalha na minha aposentadoria quando eu completar 60 anos? Sim, também nunca paguei o sindicato. Professor Paulo Bacelar. Olha, o tempo urbano, ele é excluído do tempo rural. Então, se você vai se aposentar na atividade rural, todo o tempo urbano que você tiver vai ser excluído. E todo o tempo rural vai ser somado aos tempos rurais, antes e depois do vínculo urbano. Não importa se você tenha pago o sindicato ou não, você tem que ter provas materiais do exercício da atividade rural. Então, se ele trabalhou 5 anos na agricultura, na área rural, depois trabalhou 2 anos na Prefeitura e depois voltou para a área rural e exclui os 2 anos? Exclui os 2 anos, ele tem que ter prova do período rural antes de entrar na Prefeitura e depois que entrar na Prefeitura. Provas materiais, documentos de prova que conste a profissão dele como agricultor no documento. Ana Maria em Barbalha. Olá, Ana. Seja bem-vinda. Abraço para você a todos aí de Barbalha, sempre na nossa audiência. A minha mãe tem 60 anos de idade e 29 anos de contribuição do INSS. Ela queria saber com quanto tempo ela irá se aposentar. Com 62 de idade, Marcos. Ela não tem ainda 30 anos de contribuição, então não tem como entrar nas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então vai se aposentar com 62. Agora, ela tendo 30 anos, ela tem 29, não é isso? Exato. 29. Quando ela fechar 30, ela vai ter 61. É isso? Exato. 61. Então ela fecha a regra de transição da idade mínima, que é de 58 anos e meio agora em 2021. 24, né? Desculpa, já passou o tempo. 2024. Então com 61 anos ela se aposenta. Não precisa atingir os 62 para ela se aposentar. Ela vai se aposentar na regra de transição por tempo de contribuição. 30 anos de contribuição com 61 anos de idade, ela já fecha a regra de transição. Então, Maria, já vai se preparando aí que... Um ano antes, né? Um ano antes. Está pertinho já. Ok. A Marciele, em Santa Quitéria, envia a seguinte pergunta. Sou funcionária pública, contratada e recebo um salário completo. Eu tenho direito ao salário maternidade? Ela é servidora pública? É, contratada e recebe o salário completo. Ela vai ter direito ao salário maternidade no mesmo valor da sua remuneração paga pelo INSS. Marcos Benevides, em Acopiara. Meus pais são agricultores e já estão com a idade de se aposentar. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a aposentadoria rural e a poridade. Existe alguma que seja mais benéfica? A aposentadoria rural, ela é uma aposentadoria por idade. A diferença do urbano para o rural é que a aposentadoria por idade rural é no valor fixo de um salário mínimo. E a aposentadoria urbana por idade vai ser levada em contra média de contribuição do segurado. O Pinheiro, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, envia uma pergunta aqui para a nossa produção. Eu já tenho 30 anos de carteira assinada e faltam 5 anos para me aposentar. Eu posso pedir parcial pelos 30 anos? Tenho 57 anos de idade. Não, não pode. Não existe mais aposentadoria proporcional. Ele precisa atingir as regras de transição. Como ele é homem, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 101 pontos agora em 2024 ou 63 anos e meio de idade. Ou se ele não atingir as regras de transição, ele pode também esperar a idade de 65 anos para ele poder se aposentar. A linha direta para você mandar, enviar a sua pergunta aqui para a nossa produção, 859-9273-4353. Vamos agora ao município de Icó. A Francisca faz a seguinte pergunta. Tenho 57 anos, trabalho de auxiliar de serviços gerais. Sou concursada do município desde 1996. Eu já posso me aposentar? Não, Marcos. Ela precisa ter 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Então, ainda falta um tempo para ela se aposentar. Célia, em Santa Quitéria. Como faço para pagar alguma coisa para que eu possa ter direito à minha aposentadoria quando chegar à idade? Eu tenho 52 anos e não contribuo com nada. Sou dona de casa e meu esposo trabalhou 19 anos de carteira assinada e contribui. Mas depois ele não contribuiu mais. Quais os direitos que ele tem e com quantos anos ele pode ir atrás da aposentadoria dele? São duas questões aqui, né, professor? Primeiro, a questão dela, que tem 52 anos e ela nunca contribuiu, é dona de casa. E também o esposo dela. Ela não colocou aqui a idade do esposo, mas ele tem 19 anos de carteira assinada. Hoje ele não contribui mais. Se ele não contribui mais, ele pode se aposentar quando ele tiver 65 anos de idade, porque ele já tem uns 15 anos de contribuição mínimos para a aposentadoria. Se ele parou de contribuir há mais de 3 anos, ele deve voltar a contribuir apenas para manter a qualidade dele de segurado. Agora, se ele, no caso dela, se ela nunca contribuiu, ela pode voltar a contribuir, como ela é dona de casa. Ela pode pagar 5% do salário mínimo, sendo cadastrada no Cade Único e não tendo renda declarada nenhuma no Cade Único registrado. E se aposentar daqui a 15 anos. Ela pode contribuir como facultativo e aos 65 anos solicitar o BPC, dar o idoso com 65 anos e continuar contribuindo como facultativo para ela poder se aposentar depois. Pergunta agora que vem de russas. A Francisca pergunta o seguinte, eu tenho problemas no ouvido e é um caso de cirurgia, mas eu não consigo fazer. Ele está estourado do lado direito e fica escorrendo e é infeccionado. Eu tenho direito a algum benefício? Ele fica com secreção direto e tem mau cheiro também. Professor Paulo Bacilar, nesse caso, é o laudo, né? É, precisa de um laudo para atestar a incapacidade do trabalho. É muito difícil que, nesse caso, haja incapacidade para o trabalho. Ele deve tratar disso, né? Mas eu acho que não cabe o benefício do auxílio-doença. Mas tudo vai depender do laudo médico, dependendo da atividade da pessoa, né? Se isso está impedindo ela de trabalhar, ela pode sim ter direito ao auxílio-doença. Mas tudo vai depender do laudo médico e da atividade que ela exerce. Se ela não é segurada, ela vai ter direito apenas ao BPC, ao deficiente físico, né? Ao deficiente, né? Na verdade, mas ela deve requerer o laudo médico também, primeiro, para saber qual é o problema que ela tem e saber se ela tem impedimento de longo prazo. Ou seja, para receber o BPC do deficiente, a pessoa tem que comprovar uma deficiência que torne ela incapaz, durante dois anos, pelo menos, de trabalhar. Jean, em Fortaleza, minha esposa tinha três assinaturas na carteira de trabalho física. Porém, nos mudamos há quatro anos e ela perdeu a carteira de trabalho. E agora ela adoeceu e eu contratei uma advogada previdenciária para ela receber o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Na carteira de trabalho digital dela não consta nenhuma assinatura. O que podemos fazer agora? Ela deve procurar a Caixa Econômica Federal, pedir o extrato do FGTS, ter outros documentos de comprovação do vínculo que ela teve na carteira, como rescisão de contrato de trabalho, termo de acordo, livro de registro de empregados, mostrando que ela se empregou naquela empresa, e também olhar o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, através do INSS, para saber se esse vínculo já consta lá no sistema do INSS, no cadastro do INSS. Patrícia, em Tianguá, professor Paulo Bacelar, gostaria de tirar uma dúvida, porque eu dei entrada no INSS, no BPC, mas veio negado. Aí o advogado colocou na Justiça, mas com um mês eu recebi uma mensagem da Justiça Federal, falando que eu estava sendo intimada. Aí eu fiquei na dúvida, será que o meu BPC vai dar certo? Não, você vai ser intimada da decisão, ou de alguma documentação que ela vai apresentar, então precisa ler a intimação para saber do que se trata. Mas no caso da intimação aqui, eu entendi que era a intimação por algum outro motivo, professor. É, mas precisa saber ler, ver o que é, porque a intimação pode ser por vários outros motivos. Mas se for por algum outro motivo, não atrapalha o BPC? Não, não atrapalha, nesse caso não. Tá certo então, Patrícia. Obrigado aí pela sua participação. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do José Engranja. Eu trabalhei de carteira assinada em 2019, e desde então não assinei a carteira e não contribuí mais com o INSS. Eu quero contribuir, e minha dúvida é se desde aquela época eu continuo dando sequência, ou se tem um plano diferente. Por exemplo, eu sou autônomo, continuo desde aquela época, eu pago os atrasados, ou começa e segue novamente? Não, nesse caso não. Se ele nunca contribuiu como autônomo, ele deve começar a contribuir a partir de agora. Esse tempo que ele ficou sem trabalhar, ele deve não fazer nada, esquece, não vai ser contado para nada, ele deve contribuir daqui para frente. A Maria, em Trairi, manda a seguinte pergunta. Eu trabalhei oito anos de carteira assinada, o meu esposo trabalha ganhando mil e oitocentos reais. Eu quero contribuir novamente, qual o código que eu devo contribuir? Desde já agradeço muito, sou fã do programa. Obrigado, Maria. Abraço para você a todos aí de Trairi. Professor Paulo Bacelar. Ela deve contribuir com o código 1163, que é de autônomo, pagando 11% sobre o salário mínimo, ou então contribuir com o código 1007, que é entre o mínimo, que é R$ 1.412,00, até o teto da Previdência, que é de R$ 7.700,00. Então ela vai depender do seu interesse, se ela quer contribuir com o valor acima do salário mínimo, que é o código 1007, ou se ela quer contribuir com o valor fechado no salário mínimo, que aí você pode pagar menos, que é 11% do salário mínimo, no código 1163. Maria Emiliam, professor Paulo Bacelar. Tenho 69 anos e 26 anos de contribuição como professora. Eu tenho perda salarial ao me aposentar agora. Em janeiro, eu completei 27 anos de contribuição e 70 anos de idade. Então, em janeiro agora, ela já completou aí os 70 de idade e 27 de contribuição, professor Paulo Bacelar. Olha, pela idade, pelo tempo, deve ser concedido para ela o benefício da última remuneração. Agora, tem que saber se ela é professora lá no DIR, né? Professora. Ah, é professora. Então ela deve receber a última remuneração, ou seja, integralidade e paridade da sua aposentadoria. Antônio, hein, Marco? Não é o Antônio Marcos, é o Antônio no município de Marco, viu, professor Paulo Bacelar? Minha esposa é professora, tem 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Se ela se aposentar, qual o valor do salário que ela poderá receber? Ela é professora de onde? De Marco? Ela é professora, ele não diz aqui, mas com certeza, né? Que é do município de Marco. É, ela tem 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. 52 de idade, então ela não vai ter direito à integralidade, então vai ser média de todo o tempo contributivo dela. Professor Paulo Bacelar pergunta agora da Claudiana em Barreira. A minha mãe é aposentada por curatela do juízo. Aí, meu tio tem outro benefício no nome dele. Ele pode acabar com essa curatela do juiz, só que ela já tem 58 anos. A minha mãe é agricultora. Marcos, a curatela é dada pelo juiz, para uma pessoa que é incapacitada de exercer as suas atividades civis. Ela é interditada. Então, se ela continua sendo interditada, continua sendo uma pessoa com problemas que devem ser representadas por alguém, ela pode, no máximo, substituir a curatela e não cessar a curatela. E agora a pergunta da Helena, em Pacajus. Tenho 57 anos e recebi o Bolsa Família. Fui cortada. Eu pagava o INSS pelo código. Como fui cortada do Bolsa Família? O INSS disse que eu tenho que pagar pelo facultativo. Eu já tenho 11 anos de contribuição. Verdade. Ela deve contribuir no código 1406 ou 1473 ou o 1929, como facultativo, para não perder o Bolsa Família. Fátima, em Ocara. Meu irmão faleceu e deixou um filho. A mãe do filho dele colocou a avó na justiça. Ela tem obrigação de pagar a pensão? Sim. Se a mãe e o pai não têm condições de manter aquela criança, eles podem entrar com um pedido de pensão limitícia contra os avós. Gil da Vieira, Jardim das Oliveiras. Eu tenho uma filha que tinha um BPC desde o seu nascimento, só que morava com os meus pais. Os dois tinham salário. Aí foi cortado o BPC dela. Agora que meus pais faleceram, estão atrás de novo e está muito difícil. O que eu posso fazer? Ela deve fazer a análise da renda familiar. Se a renda familiar realmente for maior do que um quarto do salário mínimo, a gente deve judicializar para que a justiça possa relativizar essa renda familiar de um quarto do salário mínimo, através de despesas médicas, com fraldas, com medicamentos, com tratamento daquela doença. Então, ela deve analisar isso, né? Tem que ver com... sugiro que ela veja isso com advogado para poder analisar o caso e poder judicializar uma ação. Do município de Kixeramubim vem a pergunta do Silva. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem câncer pode se aposentar ou ter algum benefício. Essa pessoa trabalha em uma empresa. Não, depende. Vai depender da atividade dela e qual o impacto que a doença dele tem na sua atividade. Então, tem que ter uma incapacidade para o trabalho. Se ele está precisando fazer cirurgia, se está precisando fazer tratamento do câncer. Então, vai depender da incapacidade para o trabalho. O fato da doença não gera direito ao benefício. O que gera direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Milena, em Kixeramubim, professor Paulo Bacilar, mais uma pergunta lá do município de Kixeramubim. Eu tenho oito anos de contribuição de quando eu trabalhava na cidade. Hoje eu tenho 42 anos e eu me mudei para a zona rural. Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria rural? Se ela fechar 15 anos de atividade rural, ela tem que apenas se aposentar com 55 anos de idade. Caso ela tenha que somar o tempo rural com o urbano, ela só vai se aposentar com 62. Maria Conceição, em Umirim. Quando a gente completa a idade rural, não entra automaticamente se está tudo registrado, professor Paulo Bacilar? Quando ela tem um benefício rural, fica registrado. Mas o vínculo rural, não. Cada vez que ela for pedir um benefício, ela tem que provar a atividade rural através de documentos de provas materiais. Ivanildo, em Maranguape, minha esposa está com 50 anos de idade. Ela contribuiu apenas sete anos. Faltam quantos anos para ela contribuir e com quantos anos ela pode se aposentar? Ela tem quantos anos de idade? Ela tem 50 anos de idade e contribuiu apenas sete anos. Ela precisa fechar 15 anos, faltam oito anos ainda para completar os 15 anos de contribuição. E ela tem que ter 62 anos de idade. Evilane, em Baturité, faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber como faço para rever o pagamento do INSS. O pagamento parou em outubro do ano passado e eu pagava como facultativo. Eu já paguei seis anos. Tenho 41 anos de idade. Ela deve voltar a contribuir. Agora, outubro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ela ainda está na qualidade de segurado, porque a última contribuição de facultativo, quando você tem a última contribuição de facultativo, ele perde a qualidade de segurado depois de seis meses. Então, ela ainda mantém a qualidade de segurado. Ela pode voltar a contribuir imediatamente e ainda tem direito a contribuir os meses que ficou sem pagar, que é de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desse ano. Novembro e dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024. Então, ela pode voltar a contribuir para não perder essa qualidade de segurado e também pode ainda pagar o atrasado. Pode participar pelo nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Pergunta da Adriana, em Guaraciaba do Norte. Ela relata o seguinte, que a pergunta é para o esposo dela, professor Paulo Bacelar. Ele tem 44 anos, vai fazer 45, ele trabalhou 20 anos de carteira assinada, tem 18 anos de contribuição. Eu pago o INSS e ele deu baixa na carteira há cinco anos. Está trabalhando hoje como agricultor. Ele pode juntar os anos pagos do INSS com os anos na agricultura e se aposentar com 60 anos de idade? Não. No momento que ele junta o tempo rural dele com o urbano, ele vai só se aposentar com a idade do urbano, que é de 65 anos de idade. Marcos Rodrigues, em Juazeiro. Estou trabalhando de carteira assinada, eu tenho duas hérnias de disco e dei entrada, mas veio negado. Tenho fibromialgia. Isso está certo? Ele tem direito ao benefício, professor Paulo Bacelar? Tem, se tiver um laudo médico atestando que ele está incapacitado para o trabalho. Maria Vitória, no Crato. Tenho 28 anos de INSS pagos completo dia 20 ou dia 29 de outubro e tenho 60 anos de idade. Eu gostaria de saber o que pago pelo meu CNPJ. O meu CNPJ na empresa é com produtos químicos como herbicidas e inseticidas. Tem como eu conseguir um PPP e me encaixar com aposentadoria especial? Como tem 26 anos vendendo esses produtos, eu estou procurando me encaixar na aposentadoria especial? Olha, o INSS não reconhece o contribuinte individual como atividade especial, porque o contribuinte individual não faz a contribuição adicional para ter direito à aposentadoria especial. E isso pode ser conseguido através da justiça, mas administrativamente não é possível o sócio, o empresário, não ter o seu tempo reconhecido como tempo especial. Isso pode ser reconhecido através da justiça, mas administrativamente não. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta da Roberta em Maracanaú. Eu tenho 33 anos, nunca trabalhei de carteira assinada, eu sempre trabalhei a avulso. Como devo pagar o meu INSS? Ela deve pagar como autônoma, no contribuinte individual, no código 1163, só se ela quiser pagar em relação a um salário mínimo, que dá 11% do salário mínimo nesse código, 1163, ou no código 1007, que é o código de contribuinte individual, autônomo, que paga entre o mínimo e o teto da Previdência. Quer dizer, se ela quiser pagar sobre R$ 5.000, ela vai pagar 20% dos R$ 5.000, que dá R$ 1.000 por mês. Então ela vai escolher se ela quer pagar um valor maior do que o salário mínimo ou um salário mínimo apenas. Irandira em Icó, minha esposa tem 35 anos, já tem 13 anos que ela contribui com o Sindicato do Trabalhador Rural. É necessário contribuir com o INSS, só que ela já recebeu salário maternidade e auxílio doença. Olha, se ela recebeu salário maternidade e auxílio doença, ela teve os dois vínculos reconhecidos pelo INSS. Mas quando ela for dar entrada na aposentadoria, ela deve apresentar as mesmas provas, continuar tendo provas materiais de que exerce atividade rural e não só a contribuição para o sindicato. Val Silva em Russas. Meu marido trabalha de carteira assinada, mas está com um problema no olho. Ele pode se aposentar pelo trabalho, ou pelo emprego, pela empresa ou pelo governo? Não, é sempre pelo governo. A empresa não aposenta ninguém. É sempre pelo INSS. Ele é assegurado do INSS. Ele contribui para ter o direito a um benefício pago pelo INSS. Ele pode sim, ele pode ter direito a auxílio doença, a uma aposentadoria por invalidez, mas para isso precisa apresentar um laudo médico dizendo se ele está incapacitado para o trabalho de forma provisória por um período ou de forma permanente que para dar direito a ele é uma aposentadoria por invalidez. Ana Lúcia em Aracoiaba. Eu gostaria de saber, quem recebe benefício do INSS pode fazer empréstimo? O Crede Amigo tem alguma coisa que impeça? Não, ele pode fazer empréstimo, mas para isso ele precisa desbloquear o bloqueio do benefício dele para empréstimo. Todo benefício, quando é concedido, ele já vem bloqueado para empréstimo. Então ela tem que fazer a solicitação de desbloqueio através do meio INSS e depois procurar um banco, uma entidade financeira e fazer o empréstimo. Tenho uma função diferente da minha mulher. Ela é agricultora. Se eu me casar com ela, me afetará na aposentadoria? A aposentadoria dela será afetada? Quem faz essa pergunta é o Carlos Enquixeré, professor Paulo Bacelar. Não, não tem nenhum problema na aposentadoria dela. Você pode se aposentar. Tem agora a participação de um ouvinte de morada nova que não quis se identificar. Tenho 51 anos. Comecei a trabalhar pela prefeitura desde 91, sempre como serviço prestado. Durante os anos de 2009 a 2016, eu fiquei sem trabalhar. Eu trabalho como prestadora de serviço até os dias de hoje. Nas minhas contas, era para ter 22 anos de contribuição. Só que pelo meu INSS, só contam 8 anos. O que preciso fazer para comprovar os restantes dos anos que não constam no meu INSS? Se ele tem documentos de comprovação de que exerceu atividade, que foi assinado carteira, ou que ele fez contribuições, ou que ele prestou serviço para uma empresa ou para uma prefeitura, ele deve fazer a solicitação de acerto e de vínculos e remunerações para o INSS incluir o período no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Esse serviço é feito através do telefone 135. Você não pode fazer esse requerimento através do meu INSS. É pelo telefone 135. Então, liga para o telefone 135 e pede o acerto de vínculos e remunerações. Depois que ele tiver com esse vínculo cadastrado, esse pedido cadastrado no meu INSS, aí sim que ele entra no meu INSS e junta a documentação na tarefa que foi criada pelo servidor. Francisca Nucrato, fiz a perícia judicial em dezembro e ainda não saiu a resposta. Estou há um ano sem pagar as contribuições devido a problema de saúde. Como fica a minha situação? E ela também coloca uma observação aqui, dando os parabéns por esse programa tão maravilhoso. Nós que agradecemos aí a sua sintonia, a sua audiência, Francisca Nucrato. Professor Paulo Bacelar. Ela tem quanto tempo que ela não paga? Um ano, né? É, um ano sem contribuir. Ela deve voltar a contribuir imediatamente, porque depois de um ano ela perde a qualidade de segurado. Então, mesmo que ela tenha problema de saúde ou aguardando alguma decisão, algum pedido de auxílio doença requerido, ela deve voltar a contribuir para não perder a qualidade de segurado. De Camusim, chega a pergunta do Martins. Meu pai trabalhou por oito anos como vigilante e, em seguida, assinou a carteira de trabalho com outra profissão. Na hora que ele for solicitar a aposentadoria, o tempo que ele trabalhou como vigilante se enquadra na aposentadoria especial? O INSS só reconhece esse tempo de vigilante como especial para o vigilante armado. O vigilante desarmado não conta. Então, ele deve, caso o INSS venha analisar e indeferir, ele vai ser levado a esse processo, você deve levar a esse processo para a justiça através do advogado. Agora, esse período de vigilante, tenha sempre o PPP. Peça o PPP para a sua empresa, onde ele trabalhou como vigilante, para dar essas informações, se foi armado ou desarmado. Desirré, em Fortaleza. Minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Ela tem direito de receber o auxílio maternidade? Quais os critérios? Pergunta que sempre tem aqui, os nossos ouvintes sempre enviam para a gente, não é, professor Paulo Bacelar? É, não, não tem. Se ela não tem contribuição para o INSS, ela não tem direito ao salário maternidade. Ela precisa ter quanto tempo de contribuição? Ela tem que ter 10 meses de contribuição pagas antes do parto, para ter direito ao salário maternidade. Marta, no Crato, tenho uma pensão por morte e já tenho 53 anos e 12 anos de carteira. Eu quero pagar para completar os 15 anos. Eu posso pagar como baixa renda, no valor de R$ 66,00, para quando completar 62 anos, eu ficar com a pensão e a aposentadoria? Existe essa possibilidade? Sim, pode, sim. Ele pode contribuir como segurado facultativo e quando tiver 62 anos de idade, com 15 de contribuição, ela pode transferir, transformar o BPC em aposentadoria. Pergunta que chega sem identificação do município de Fortin. Tenho 8 anos de contribuição e atualmente estou desempregado. Eu sou pedreiro e quero contribuir. Qual o melhor a fazer? Eu tenho 38 anos de idade. Ele deve contribuir como autônomo, como contribuinte individual, no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. José Lima, de Tianguá. Contribuir por 10 anos e 6 meses. Atualmente eu estou com 53 anos. O que falta para a minha aposentadoria? 53 anos e quanto de contribuição? Ele tem 10 anos e 6 meses, professor Paulo Bacelar. 53 de idade. Ainda falta 12 anos para ele se aposentar. Então ele deve voltar a contribuir, contribuir até completar os 15 anos de contribuição e ficar pagando depois uma contribuição por ano até completar os 65 anos de idade. Depois que ele fechar os 15, aí ele fica pagando uma por ano só para manter a qualidade segurada. Até os 65. Até os 65. Seluce, no Crato. Tenho carteira assinada há 17 anos. Eu sou MEI. Vou poder me aposentar? Eu já tenho 51 anos. Como está a minha situação? Ela é MEI. Então só vai se aposentar com 62 de idade. 15 de contribuição com 62 de idade. Antônia Luísa, em Fortaleza. Tenho 42 anos e 21 anos de contribuição. Quantos anos para a minha aposentadoria? 20 anos ainda para a aposentadoria. Ela vai se aposentar com 62 de idade. Roberto, em Horizonte, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu vou completar 64 anos e recebo auxílio do INSS há quase um ano. Eu consigo trocar o auxílio por uma aposentadoria? Depende. Se ele tiver, antes do pedido de auxílio-doença, um período que, somado ao tempo de auxílio-doença, der 15 anos, aí ele pode pedir aposentadoria quando tiver os 65. Mas ele tem que dar baixa no seu auxílio-doença e fazer uma contribuição, pelo menos, como autônomo ou como facultativo, antes de pedir aposentadoria. É meio complexo. Então, ele tem que ligar para 135, fazer o pedido de alta médica, alta do benefício, a pedido, fazer uma nova contribuição depois que cessar o benefício, aí só depois disso fazer o requerimento de aposentadoria. Simone Mota... Eu sugiro que ele contrate um advogado para orientar nesse sentido, para ele não perder o direito dele. Ok. Abraço, então. Muito obrigado pela participação, Roberto, em Horizonte. Agora, a pergunta da Simone Mota, em Pentecoste. Sou professora da Rede Municipal há mais de 40 anos e eu tenho 60 anos de idade. Eu pretendo dar entrada na minha aposentadoria esse ano. Eu gostaria de saber como fica o meu salário depois da minha aposentadoria. Ele continua o mesmo ou diminui? A resposta... Olha, vai depender das regras de transição que foram inseridas na reforma da Previdência de Pentecoste. Pentecoste tem regime próprio. Então, ele vai ter que ver quais foram as regras de transição que foram inseridas, se foi já feita essa reforma da Prefeitura e saber se o pedágio que dá direito à aposentadoria integral. Porque, pelas regras gerais, ela tem que ter 62 anos de idade. Mas com 40 anos de contribuição, ela já tendo 100 pontos, né? É possível que ela já tenha direito à integralidade, mas teria que ver a regra da aposentadoria específica da cidade onde ela mora, que é Pentecoste. Manoel em Aquiraz, meu irmão, vai completar 65 anos e tem uma pensão por morte da esposa. Ele nunca contribuiu no INSS. Ele pode pedir o auxílio ao idoso? E ele também deixa uma observação aqui falando o seguinte, vocês são ótimos. Eu curto sempre, estou sempre na sintonia do programa. Muito obrigado, viu, Manoel em Aquiraz. Resposta com o professor Paulo Bacelar. Nesse caso, não, Marcos. Ele vai ter direito à pensão por morte da esposa e, tendo pensão por morte, ele não pode acumular o benefício de pensão com o BPC, com o BPC idoso. Ou ele vai ter um ou ele vai ter outro. Ele vai ter que escolher. No caso, se ele pudesse se aposentar, seria normal, né? Ele poderia se aposentar. Se ele tivesse contribuído, como a esposa contribuiu, ele deveria ter direito à aposentadoria e aí poderia acumular a aposentadoria como pensão. Mas o BPC não pode acumular como benefício previdenciário. Val Martins, em Russas. Tenho 58 anos e minha dúvida é quanto ao modelo de aposentadoria especial. Tenho ao total 18 anos de contribuição, sendo 14 anos trabalhados em ambiente hospitalar. Eu gostaria de entender como se encontra a minha situação. Eu já posso fazer o pedido de aposentadoria ou quanto tempo ainda falta para concluir os requisitos necessários? Professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso, não interfere o tempo hospitalar no regime próprio, ou como tempo especial, porque ela não vai atingir os 30 anos de contribuição. Então, ele vai ter direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, é mulher, né? É, é, Val. É homem, né? Pode ser homem ou pode ser mulher. É, exato. 65 anos de idade se for homem. No caso, homem, né? 62 anos de idade se for mulher, porque ele não vai atingir nem ela os 30 anos de contribuição para regras de transição. Então, esse tempo, ele vai ser, vai ter que fechar os 15 anos primeiro para poder depois ele se aposentar por idade. Agora, a pergunta da Mônica, em Itapipoca. Em 2020, recebi auxílio de doença e agora estou grávida. Eu tenho direito a receber salário maternidade? Eu não estou contribuindo atualmente porque eu estou desempregada. Nesse caso... Ela parou de contribuir, né? Parou de contribuir. Há quanto tempo? Ela não colocou aqui quanto tempo. Ela pode ter direito ainda ao salário maternidade. Vai depender de quantos meses de grávida ela está e quanto tempo ela contribuiu antes que ela já contribuiu. Sim. Então, é bom que ela já consulte um advogado para poder saber se ainda dá para salvar esse salário maternidade dela. Mas a mulher, por exemplo, ela contribui, está contribuindo. Aí ela fica grávida. Depois de quatro, cinco meses, ela para de contribuir. Nesse caso, nesse exemplo, como é que fica a situação? Não, se ela ficou grávida e parou de pagar a contribuição ainda na qualidade de segurado, na última contribuição dela, manteve qualidade de segurado por um ano. Nesse um ano, ela pode ter o parto sem precisar contribuir, que é um ano de qualidade de segurado. Ela parou de contribuir e vai ter direito ao salário maternidade porque ela está dentro do período de qualidade de segurado, que é o período de um ano. Agora, se ela passou de um ano sem contribuir, ela já perdeu a qualidade de segurado, ela pode recuperar essas contribuições que foram perdidas pagando cinco contribuições antes do parto para somar com as anteriores, com mais cinco, para fechar as dez contribuições que são necessárias. Ela não precisa pagar dez de novo, basta ela pagar cinco. E aí recupera as antigas. Somando com as antigas, se for dar dez, ela teria direito ao salário maternidade já. Então vai depender muito de quanto tempo ela pagou antes e qual a data da última contribuição para saber se ela ainda é segurada na Previdência ou não. E se não for segurada, para ver se ainda pode contribuir com essas cinco contribuições antes do parto para ter direito ao salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora do Luiz Carlos em Fortaleza. Eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se a gente casar. Nós perdemos a pensão? Não, não perde a pensão. Vocês podem casar e não tem problema nenhum. Dúvida frequente, né, professor Paulo Bacelar? Muito frequente. Eu acho que o pessoal está com medo de casar e ficar dando essa desculpa, né? Será, professor Paulo Bacelar? Mas vamos casar, pessoal. Vamos casar. Pergunta que vem sem identificação. O BPC do meu irmão foi cortado já faz um tempo e nada de resposta ou algum motivo. Eu queria saber como conseguir explicações. O que eu devo fazer? Como acompanhar esse caso? O site do INSS, do meu.inss.gov.br, com a senha do segurado, do requerente do BPC que foi cessado, você pode acessar o processo, que é o processo de MOB, que para cessar o benefício de BPC, precisa ter feito o MOB, que é o monitoramento operacional de benefício. E aí com o MOB você tem as explicações, os motivos que levaram à suspensão do benefício. A Bruna, em Maracanau, faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber quais formas de contribuição existem atualmente no INSS. Olha, existem várias formas de contribuição. Você deve fazer a contribuição ou como facultativo ou como contribuinte individual. O facultativo você pode pagar como dona de casa, se for cadastrada no Cade Único e não tiver renda nenhuma declarada, você pode pagar 5% do salário mínimo no Código 1929. Ou se não tiver cadastro único ou se não tiver com essas condições de dona de casa, você pode pagar como facultativo também no Código de 11% do salário mínimo, que é o Código 1473. Ou pagar entre o mínimo e o teto como facultativo, que é o Código 1406. Mas se você é autônomo, se contribui por conta própria, trabalha por conta própria, tem alguma remuneração, você é contribuinte individual autônomo. Você pode pagar como MEI, que é 5% do salário mínimo. Se não for MEI, você pode pagar o plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, que é o Código 1163. Ou se quiser pagar entre o mínimo e o teto da Previdência, no Código de 20% do salário mínimo, que é o Código 1406. Desculpa, é o Código 1007. 1406 é o Código de facultativo. O meu xará, professor Paulo Bacelaro Marcos, em Iguatu, faz a seguinte pergunta. Trabalho em uma empresa terceirizada e tenho dois anos de carteira assinada. Como posso fazer para conseguir me aposentar? Eu não tenho muito tempo de contribuição. Dá para correr atrás do tempo perdido? Professor Paulo Bacelaro. Ele trabalha de que hoje? Ele trabalha em uma empresa terceirizada. Dois anos de carteira, ele não colocou a idade dele aqui? É. Se tem algum período anterior que ele trabalhou sem carteira assinada, trabalhou para alguma empresa, ele deve entrar com a ação trabalhista para reconhecer o vínculo e poder contar com esse tempo dele na aposentadoria do futuro. Se ele não tiver como comprovar nenhum vínculo anterior, aí ele deve continuar exercendo a atividade que ele exerce e caso ele venha a ser demitido, ele pagar por conta própria, como segurado ou contribuinte individual. Para a aposentadoria, o homem, 15 anos de contribuição, 65 de idade. 65 de idade. Maria Júlia, em Limoeiro, meu esposo é agricultor e desde sempre trabalhamos na roça. O problema é que não temos nenhum papel para comprovar. Não vamos conseguir nos aposentar na área rural? Ele deve ter comprovação da atividade rural. Pode ser no nome de um, pode ser no nome do outro. O importante é que tenha documentos de prova que ele exerce atividade rural. Esse documento pode ser a compra de... Compra de insumos. Compra de insumos. Compra de sementes. Uma procuração que ele fez para alguém que tem a profissão dele como agricultor, conta. Uma certidão de casamento ou certidão de interioteio dos filhos, de nascimento dos filhos, que tem a profissão dele como agricultor. Um registro de uma escola, registrando um filho, colocando a profissão dele como agricultor. Um registro de uma entidade de saúde, uma clínica, alguma consulta médica que ele fez, alguma internação que ele fez, que lá no registro, na ficha de registro, tem a profissão dele de agricultor. Tudo isso serve como prova. Cristina em Calcaia. Sou professora do município e já tenho 55 anos. Ao todo, eu tenho mais de 30 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Professora. Precisa ter 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. 10 anos de serviço público e 5 anos no carro que ela quer se aposentar. Então, faltam 2 anos, né, professor? Faltam 2 anos ainda. Kátia, em Morada Nova, estou grávida de 2 meses. Eu já posso receber o auxílio maternidade? São quantas parcelas? Professor Paulo Bacelara, a pergunta da Kátia. São 4 parcelas. São 4 parcelas para ela receber o salário maternidade. E ela está grávida, mas não diz que está contribuindo, né? Exatamente. Ela tem que estar contribuindo e ter 10 contribuições anteriores ao parto para ela ter o salário maternidade de 4 meses. Nonato, em Pacatuba. Meu filho é autista. Ele tem 5 anos. Eu gostaria de saber se, dependendo do grau, ele tem direito a algum benefício. Tem direito a benefício, dependendo do grau, exatamente. Mas isso vai depender do laudo médico e também da renda familiar per capita, que não pode ser menor, que não pode ser maior nem igual a um 4 salário mínimo. Francisca Glória, em Pacajus. Meu companheiro recebe uma pensão por morte. Se ele se casar comigo, no civil, ele perde essa pensão? Mais uma dúvida aí sobre casamento, professor. Não tem problema nenhum. Pode casar no civil, no religioso, que não tem problema nenhum. Gustavo Silva, em Fortaleza. Meu pai é vigilante e sempre trabalhou como segurança. Ele tem direito a aposentadoria especial? Somente o vigilante armado, o INSS reconhece como tempo especial. Não sendo armado, ele tem que ir para a justiça. Fátima José, em Pentecoste. Minha filha está grávida de seis semanas. Ela pode pedir o salário maternidade? Ela nunca trabalhou de carteira assinada. Mesmo assim, tem direito? Não. Não contribuindo, não pode ter direito a nenhum benefício previdenciário. Tem que ter pelo menos dez contribuições anteriores. Pergunta da Ivonice, em Fortaleza. Estou com tendinite, bursite e outros problemas no ombro direito. Eu estou em tratamento com fisioterapia e eu tenho direito a algum benefício, mesmo sem estar de atestado médico e sem estar afastada das atividades? Não, não tem. Tem que estar afastada das atividades, tem que ter um atestado e também um laudo médico atestando o que é que ela tem, qual é a incapacidade que ela tem para o trabalho e qual é a sua atividade para saber se há relação de trabalho com a incapacidade para ela poder ter direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, pergunta que veio pelo YouTube, a participação da Maria Júlia Pantanal, Iratinga. Eu gosto muito desse programa e vocês tiram muitas dúvidas. Está aqui o recado registrado da Maria Júlia. A Magalona, em Minas Gerais, Magalona, em Minas Gerais, também participando pelo YouTube. Eu fiquei conhecendo vocês, estou muito contente com as informações. Abraço para você, a todos aí de Minas Gerais, povo bom de Minas, né, professor Paulo Bacelar? Excelente, adoro Minas Gerais, tenho muitos alunos lá e adoro sempre a Minas Gerais. Registro também da audiência em Santa Quitéria, da Benice Souza. Acompanho o Alerta Geral de segunda a sexta e também pergunto a vocês se conhecem Santa Quitéria. Eu assisto sempre o programa. Já passou por lá, né, professor Paulo Bacelar? Santa Quitéria? Santa Quitéria. Já dei até aula lá, Marcos. Olha só. Eu fui professor de cursinho numa escola lá em Santa Quitéria para o concurso do INSS em dois mil e doze. Dois mil e doze. Dois mil e doze. Muito bem. O Vanderlei Henrique, em São Paulo, participa com a gente pelo YouTube e ele manda a seguinte pergunta. Eu tenho sessenta e três anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu posso me aposentar pela idade progressiva. Sessenta de idade. Sessenta e três de idade e trinta e cinco anos de contribuição. É homem? É, o Vanderlei Henrique, em São Paulo. Então ele tem seis meses para ele pedir aposentadoria. Seis meses. Quando ele completar sessenta e quatro. Sessenta e três anos. Sessenta e três. E seis meses. Ah, sim. Aí ele tem direito à aposentadoria esse ano porque ele já fechou. Então pode ser que seja antes, com certeza antes de seis meses. É, ele precisa completar. Não, mas por exemplo, se ele for... É, se ele já tem sessenta e três, tem que completar sessenta e três anos e seis meses porque ele já tem trinta e cinco de contribuição. Então ele pode se aposentar pela regra progressiva da idade mínima, que esse ano é em sessenta e três anos e meio. A Gorete Freire Matos, em Iguatu, ela participa pelo Facebook, professor Paulo Bacelar, desejando aqui um bom dia para o Luziano de Oliveira, para o professor Paulo Bacelar, dizendo que é ouvinte fiel do programa, todos os dias, sempre acompanhando. Parabéns pelo programa maravilhoso. Nós que agradecemos aqui. Muito obrigado pelo carinho, Gorete. Registro também da Marlene Oliveira, pelo Facebook também participando com a gente. Bom dia, estou sempre ouvindo o programa, todos os sábados. Parabéns, obrigado Marlene. A Estelita Costa, em Pacujá, participa também pelo Facebook. Recebo uma pensão e não vem completo. Só vem mil duzentos e setenta reais. Eu gostaria de saber, se eu for no INSS ajeitar, será que eu perderia a minha pensão, o receio dela, e lá tentar solucionar o problema, professor Paulo Bacelar? Se ela for lá só para saber por que recebe isso, não tem problema nenhum. O que pode haver a redução, é se ela entrar com pedido de revisão, e na revisão for constatado algum erro, aí pode diminuir o valor da pensão. Mas para saber por que é esse valor, ela pode ir ao INSS. Muito obrigado pela sua participação. Você que enviou a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Você que participou também nas redes sociais do YouTube, no Facebook, o nosso muito obrigado. Professor Paulo Bacelar, boa semana, professor, e até sábado que vem. Boa semana, Marcos. Bom fim de semana para todos, restinho de fim de semana ainda. E até o próximo programa, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.